Dali Corinthians, Dali Corinthians, com muita emoção Dali Corinthians, Dali Corinthians, o grande campeão Ele leu, le leu, le leu, le leu, Corinthians Ele leu, Corinthians, meu amor Dali Flamengo, Dali Flamengo, com muita emoção Dali Flamengo, Dali Flamengo, o grande campeão Ele leu, 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 Mendo Ele leu, 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 Leu Flamengo, meu amor Dali Grêmio, Dali Grêmio, Dali Grêmio, com muita emoção Dali Grêmio, Dali Grêmio, o grande campeão Ele leu, 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 Grêmio Ele leu, é o Grêmio, meu amor Dali Bahia, Dali Bahia, com muita emoção Dali Bahia, Dali Bahia, o grande campeão E aí, Leleu, 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 Bahia Bahia, Dali Grêmio, Bahia, meu amor E aí, Leleu, 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 Galo E aí, Leleu, é o Galo, meu amor Vitale Sport, Vitale Sport, Vitale Sport, com muita emoção Vitale Sport, Vitale Sport, o grande campeão Ei, Leleu, 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 Esporte Ei, Leleu, Esporte, meu amor Dali Brasil, Dali Brasil Dali Brasil, com muita emoção Dali Brasil, Dali Brasil, porque é pra campeã E aí, Leleu, 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 Brasil E aí, Leleu, 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 Corinthians E aí, Leleu, 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 São Paulo E aí, Leleu, 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 Balmeras E aí, Leleu, 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 Santos E aí, Leleu, 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 Basco E aí, Leleu, 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 Cruzeiro E aí, Leleu, 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 Inter E aí, Leleu, 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 Bota Fogo E aí, Leleu, 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 Necê Amém.